Podcast Nós Vós, o podcast que celebra os 60 anos da área de turismo e hospitalidade na Universidade Europeia. Boa tarde e bem-vindos a mais um podcast Nós Vós, que como todos se recordam, celebram os 60 anos de ensino do turismo na Universidade Europeia. Hoje é um dia particularmente importante para o turismo, é o Dia Mundial do Turismo, celebrado a 27 de setembro pela Organização Mundial do Turismo. E é também para nós uma honra enorme, temos aqui hoje um convidado muito importante, o Dr. Pedro Machado, Secretário de Estado do Turismo. Dr. Pedro Machado, boa tarde, muito obrigada. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. A primeira pergunta que lhe gostava de colocar era, quais são os grandes desafios do turismo para Portugal e de que forma é que o Governo pensa ultrapassá-los? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado à Universidade Europeia, parabéns pelos 60 anos, parabéns pelo Dia Mundial do Turismo que hoje celebramos. E deixe-me em primeiro lugar dizer que um dos grandes desafios que se coloca hoje ao turismo, eu diria quase num período de transição, entre aquilo que são os resultados que atingimos em 2024 à data desta nossa conversa em que praticamente chegamos àquilo que eram os objetivos traçados pela Estratégia do Turismo 2027 e, simultaneamente, temos desafios enormes que se conjugam com este crescimento que queremos que seja sustentável, mas, simultaneamente, também de grandes desafios nacionais e internacionais. Ponto 1. A questão que se coloca hoje sobre aquilo que é, para mim, o desafio, eu diria quase que universal. Qualificar a experiência do turismo. Este desafio, este objetivo de qualificar a experiência do turismo, passa, em primeira instância, por aquilo que representa a Universidade Europeia. A questão da qualificação, a questão da capacitação. A questão, também ela, associada a estas duas, que têm muito a ver hoje com aquilo que é o posicionamento e a relevância da indústria do turismo, seja na economia nacional, seja na economia global. E estes desafios não são compagináveis apenas com a decisão de uma instituição como é hoje o Estado português, que não é apenas com aquilo que são hoje os desafios que se colocam aos agentes públicos e aos agentes privados, tem muito a ver também com aquilo que é o conjunto da oferta turística, a começar sobre os nossos próprios recursos, que muitas vezes esquecemos, e hoje estamos a celebrar a paz, enquanto o grande statement do turismo universal, e que passa, por exemplo, em questões tão básicas como a segurança, ou um recurso como é o caso da Iágua, que é relevante para Portugal e relevante para todo o mundo. E, portanto, ponto um, qualificar a experiência turística. Mais e melhor educação, mais e melhor formação para aqueles que estão na indústria do turismo, porque isto traduz-se, no final, naquele objetivo de que podemos ter mais experiência turística, mais qualificada, naqueles que acolhemos e na forma como os recebemos. Em segundo lugar, na qualificação da experiência, falamos dos recursos, falamos dos produtos turísticos. Portugal tem hoje 22 produtos turísticos, que se posicionam em 25 mercados internacionais. Hoje ouvimos falar em ecoturismo, enoturismo, turismo literário, turismo religioso, turismo desportivo, turismo ativo. Muito para além daquilo que foram, durante muitos anos, a palete do nosso Plano Estratégico Nacional para o Turismo, lançado, aliás, em 2006. Era, então, na altura, Ministro da Economia, Manuel Pinho, e Secretário de Estado do Turismo, Bernardo Trindade, e, portanto, veja-se a evolução. Nesta linha, digamos, de continuidade, eu sou o sétimo Secretário de Estado, depois do lançamento do nosso produto estratégico nacional, ou do nosso Plano Estratégico Nacional, o PENTE, que hoje está traduzido na Estratégia 2027, e que em 2024 nós atingimos estes objetivos. Mas, quando falamos em recursos, é preciso que o mundo saiba e perceba, também sobre o Statement da Paz, que espera-se que daqui a uma década, uma década e meia, nós teremos mais de 216 milhões de migrantes, exatamente como consequência das alterações climáticas, e muito em particular daquilo que nós hoje devemos estar preocupados em mitigar essas alterações climáticas. O caso do recurso água que está a condicionar destinos, como é o caso do Algarve. O facto de, por exemplo, hoje, Portugal estar dependente cada vez mais daquilo que é o recurso que temos, nomeadamente de reservas de cereais, que representa apenas hoje 21% daquilo que nós produzimos, ou de um outro problema maior, que é o envelhecimento da população. Ou seja, os grandes desafios que se colocam ao turismo, não são diferentes dos grandes desafios que se colocam à comunidade. Não são muito diferentes daqueles que são os desafios, quando falamos em qualificar a nossa experiência turística, que passam por esta combinação entre aquilo que são as organizações públicas, onde está o ensino, ou privadas, onde está a formação e a capacitação. Não é muito diferente daquilo que é a operação, seja ela mercado nacional, seja mercados internacionais, e tudo isto conjugado naquilo que é, para mim, o grande desafio global, que é este triângulo entre qualificar a experiência turística, simultaneamente uma preocupação acrescida sobre aquilo que são a rentabilidade e a utilização dos nossos recursos que transformamos em produtos turísticos, e, simultaneamente, também de um chavão que hoje utilizamos que tem a ver com a sustentabilidade à vida turística. Perfeito. Parece que estamos alinhados porque era exatamente essa a minha próxima questão. Eu ia lhe perguntar, aliás, ia afirmar que a sustentabilidade, de facto, é uma palavra da moda. Todos falam de sustentabilidade e ela tem particular importância aqui no setor do turismo. O que é que tem sido feito aqui em Portugal para aumentar a responsabilidade dos players e, de facto, conseguirmos implementar uma verdadeira política de sustentabilidade no turismo? Desde logo há muitos programas que estão a ser implementados. Temos hoje várias chancelas, várias qualificações, do ponto de vista daquilo que tem a ver com a prática da atividade turística, seja no domínio do alojamento, seja no domínio da restauração, seja no domínio daquilo que são as cadeias curtas, seja no domínio de uma utilização sustentável dos nossos meios, seja na redução gradual e no combate a matérias, como é o caso do plástico. Ou seja, há um conjunto muito significativo, seja, por exemplo, na redução da pegada do carbónio, na pegada ecológica, seja na redução e também na utilização de energias limpas, seja na mobilidade suave, ou seja, há um conjunto de medidas gradual que o país tem vindo adotar e que, de alguma forma, espelham esta preocupação com a utilização sustentável daquilo que é o facto de podermos receber e de podermos oferecer uma experiência turística, seja nos grandes eventos, etc. Portanto, há um conjunto destas medidas e que nós temos na chancela Biosfera e noutras chancelas que utilizamos hoje em processos de qualificação dos serviços e certificação. Portanto, eu acho que, de forma global, o país hoje está sensível para esta batida. Segundo, na adoção de novas e desejáveis políticas no domínio da política pública, no que tem a ver com a utilização e, particularmente, a relevância do aproveitamento dos nossos recursos, quando desconcentramos a procura turística para espaços, destinos e produtos que não estão tão aptos para, ou pelo menos, não têm estado nos últimos anos tão focados para uma concentração da procura turística. O interior, não é? Nomeadamente, quando, de alguma forma, nós transformamos ou fazemos com que os fluxos turísticos não estejam concentrados em determinada área geográfica e possam percorrer áreas alternativas muito mais desconcentradas. Quando passamos a utilização, não de combustível fóssil, mas nos meios de locomoção, na mobilidade, que queremos que seja ou completamente suave, ou, pelo menos, para a capacidade dela poder ser gradualmente suave. Quando apostamos mais na ferrovia, quando apostamos mais na mobilidade elétrica, quando apostamos mais nas nossas ciclovias, quando apostamos mais nas nossas ecovias, etc., etc., fazemos com que, de alguma forma, também desse ponto de vista, nós estejamos a dar esse contributo para fazer com que as pessoas se possam deslocar. Quando, nos nossos eventos, estamos a substituir gradualmente os desportos motorizados e em combustíveis fósseis por novas componentes, nomeadamente, de combustíveis que não são, nem dependem do combustível fóssil, mas que podem e devem ser, eles também, de alguma forma, hoje, com novas tecnologias, com novas capacidades de poder responder a esse desafio. Ou seja, o ecossistema da sustentabilidade não se pode dizer que ele depende apenas daquilo que é mais ou menos plástico, mais ou menos combustível fóssil. Ele depende, sim, da utilização desses recursos, ele depende, sim, de um conjunto de fatores que influenciam a deslocação e a mobilidade, e depende, em última instância, do nosso comportamento. Não esquecer. Às vezes parece que nós olhamos para o turismo e as externalidades do turismo são apenas estas que dizem respeito à sustentabilidade. Não. Nós, no nosso dia-a-dia, o nosso comportamento diário, e às vezes esquecemos dessa dimensão, nós somos, por definição, agentes poluidores. E, portanto, nós precisamos de alterar um conjunto de política pública que, de alguma forma, regula a atividade turística, mas, simultaneamente, há aqui muito de atitude, há muito de comportamento. De sensibilização. E de sensibilização da população, claro que sim. E também queremos turistas mais responsáveis. Sim, sim, exatamente. Muito bem. Como disse há pouco e bem, este ano celebramos os 60 anos de ensino em turismo aqui na Universidade Europeia, e, por isso, a minha pergunta tem exatamente a ver com isto, com o nosso core business, com a educação e a formação em turismo. E gostava que me dissesse, em termos da Secretaria de Estado do Turismo, o que é que planeia ser feito para aumentar a procura dos cursos de turismo, que, como sabe, ultimamente têm, especialmente depois da Covid, tiveram um decrescimo imenso, e sei que têm havido, até por falar com colegas, um esforço grande, e, portanto, estes níveis de procura têm vindo a diminuir, mas, ainda assim, houve um desacreditar no setor, nos cursos. Ponto 1. Nós vamos lançar já, estamos a lançar, neste mês de setembro, hoje, dia 27, dia mundial do turismo, no próximo, daqui a três dias, lançamos a estratégia 2035. O que é que é isto? Significa que nós vamos fazer uma avaliação rigorosa dos objetivos traçados na estratégia 2027, cujos limites, e eu diria quase que a ambição e os objetivos foram alcançados em 2024, praticamente, no que diz respeito às cifras que nós queríamos atingir em 2027, nós atingimos em 2024, passámos de 2023 dos 25 mil milhões de euros para os 27 mil milhões de euros em 2024, que era uma cifra que tínhamos projetada para 2027. Portanto, nós vamos lançar em 2024 a estratégia 2025-2035, que é um ciclo de 10 anos. Nós vamos, e já lançámos, nas 60 medidas da economia, pelo menos 17, que não vamos agora amassar quem nos está a ver e ouvir com cada uma delas para si, mas lançámos 17 medidas exatamente para, por um lado, qualificar a oferta, por outro lado, credibilizar a atividade e a indústria do turismo, junto daquilo que é hoje a economia nacional, não crucificando o turismo como se fez durante os últimos meses em que se aponta ao turismo como, de facto, algo que está, neste momento, de alguma forma a esgotar os recursos, ou está a pressionar as comunidades, ou está a gerar mal-estar naqueles que recebem turistas, não há turistas a mais, mas há um conjunto de medidas que foram lançadas exatamente para mitigar esse impacto daquilo que é a indústria do turismo. Mais, queremos lançar, de facto, alguns programas onde pensámos na qualificação, nomeadamente, de alguns dos nossos produtos âncora, o caso da gastronomia, ou o caso da capacitação dos agentes económicos que estão no território, ou o programa de turismo mais próximo para chegarmos às comunidades, às coletividades, às associações, em muitos casos já os pequenos negócios em que, por um lado, queremos aumentar a sua competitividade, mas, ao mesmo tempo, queremos aumentar o sentimento de bem-estar que o turismo gera na comunidade. E porquê que olhamos assim? Porque disse bem 60 anos. Se pensarmos o turismo em Portugal, praticamente, ele surge na década de 60. E entre a década de 60 e a década de 80, o turismo é visto como uma indústria do lazer. E durante estas duas décadas, foi sempre assim que ele foi visto, foi assim que ele cresceu. É exatamente a partir da década de 80 à década de 90 que se começa a interpretar o turismo como um fator de desenvolvimento e crescimento territorial. Esta dimensão do crescimento, do desenvolvimento, da coesão, é essencialmente entre a década de 90 e os anos 20 e é exatamente aqui que nós queremos e devemos fazer a apologia desta indústria que tem sido crescente e que atingiu os valores que já dissemos como verdadeiramente um fator não só da coesão territorial mas de desenvolvimento do país. Em primeiro lugar porque permite-nos exportar dentro daquilo que são os lugares mais recondidos que o país tem. Não precisamos estar num destino maduro daquilo que hoje tem uma capacidade maior de oferta instalada para verdadeiramente fazermos a operação, mas simultaneamente também porque precisamos e ajuda-nos a resolver alguns problemas que o território ao longo destas últimas décadas acabou por ganhar. Temos problemas de despovoamento, temos problemas de falta de atratividade, temos problemas de falta de competitividade. Ora, não é possível como se fez durante décadas criar zonas industriais, parques empresariais em todo o território. Não é possível como se estimou durante algumas décadas construir hotéis em todas as vilas e aldeias do nosso país. Não é esse o objetivo. mas é possível associar e agregar uma atividade e uma indústria que por si permite essa captação, essa atratividade e essa competitividade como provou ser o turismo e fazer com que ela seja um instrumento poderoso do desenvolvimento e do crescimento. E essa é a nossa perspectiva. Muito bem. Eu precisei me perguntar-lhe como é que era a sua política acerca de novos hotéis. Se me conseguisse dizer muito rápida. Estamos a seguir o caminho de outros países como a Holanda ou vamos continuar com a nossa política de apoiar o aparecimento de novas unidades de hotelera? Estamos em pleno processo de revisão do nosso regulamento dos empreendimentos turísticos. Como estamos em pleno processo de revisão de alguns instrumentos de planeamento que o país há décadas não teve, não sei se foi oportunidade, se foi a coragem, se foi o desejo, se foi a ambição. O que nós queremos é turismo mais responsável e mais qualificado? Isso é óbvio. E para que isso aconteça nós precisamos de naturalmente pegar no processo daquilo que é hoje o regimento que temos da construção dos nossos equipamentos turísticos de pegarmos na nossa tabela de classificação e de fazer com que haja uma correspondência entre elementos qualificantes da nossa oferta e simultaneamente elementos qualificantes do serviço que estamos. E isso nós vamos fazer. Muito bem. Como é que vê o turismo daqui a 10 anos em Portugal? Vejo como uma indústria absolutamente extraordinária de posicionamento de Portugal enquanto um dos países mais maravilhosos para se visitarem do mundo. Vejo um país que neste momento está em 12º lugar e eu acho que ainda vai subir no ranking dos países mais atrativos e mais competitivos, mais seguros, mais hospitaleiros, porque tem de facto características únicas que fazem do nosso país um país absolutamente diferenciador e singular na oferta turística e vejo uma atividade que não queremos que seja única não queremos que o país olhe para o turismo como aquele que representa hoje 15, 16, 17, 18% do nosso produto interno bruto queremos sim que outros fatores e que outros setores da economia possam acompanhar este crescimento mas não tenho nenhuma dúvida sobre isso Portugal não pode não deve prescindir deste que é daquela que é uma das indústrias mais poderosas que tem em Portugal e no mundo. Muito bem. Que legado é que gostaria de deixar como secretário de Estado do Turismo? Gostaria de deixar em primeiro lugar com um país que tem e que trata bem quem recebe que tem na marca da hospitalidade algo que é absolutamente diferenciador e único que faz com que os portugueses muitas vezes e nós temos o CID e vamos querer continuar a ser um dos países mais globais do mundo como dizia Fernando Pessoa os portugueses nunca foram só portugueses foram sempre tudo e nós queremos ser esse país em que recebemos bem em que somos hospitaleiros e que somos por definição um país solidário queria deixar se possível um legado que fizesse com que o país daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos olhasse para este período da governação que sabemos sempre que é efêmero e portanto independentemente do ciclo de governação que viemos a ter o país depois de Pedro Machado ficou razoavelmente melhor do que estava antes não no sentido de um juízo valorativo sobre quem me antecedeu mas de uma oportunidade que criámos e foi possível colocar ao serviço do país em que nós pudemos estruturar ou reestruturar em alguns casos reformar alguns aspectos daquilo que irá atividade turística se o fizermos acho que fica um bom lugar Muito bom Última questão como falámos no início este ano a Organização Mundial de Turismo definiu que o tema que quer celebrar é a paz dizendo no seu site inclusive que o turismo é um instrumento para a paz e acrescenta que o turismo também está nas mãos dos mais jovens e é exatamente aqui era isto que eu lhe queria pedir para deixar uma mensagem aos mais jovens aos nossos alunos a todos os alunos de turismo no fundo àqueles que vão ser os futuros profissionais do turismo Sim, sublinho o turismo é de facto essa indústria da paz também muitas vezes conhecida como a indústria do sorriso isto porque ela não só permite e pode e deve ser algo que contribui para recebermos a insegurança para podermos receber e darmos às pessoas uma boa experiência sobre aquilo que é a nossa realidade seja ela cultural seja ela social seja ela econômica sempre presente com o princípio da sustentabilidade e isso vale para nós para as nossas camadas mais séniores este princípio que é do meu ponto de vista insufismável o país o mundo que vivemos hoje é aquilo que pedimos emprestar aos nossos filhos portanto se tivermos essa consciência nós sabemos que tudo o que fizermos hoje conta para esse futuro mas muito em particular para quem estuda para quem está na Universidade Europeia de que de facto este é um caminho que tem futuro tem futuro para aquilo que representa hoje na economia nacional tem futuro porque representa e pode servir para um grau de satisfação de desafios pessoais individuais mas também coletivos e porque isso permite-nos no fundo vislumbrar que esta indústria a atividade do turismo não só tem hoje saídas profissionais relevantes mas precisa todos os dias que a qualificação que a capacitação que a formação que a relação com o outro se mantenha se possa desenvolver e se possa reforçar mas também porque hoje de facto o turismo em Portugal não só representa este ativo coletivo mas mais do que isso é digamos uma oportunidade para a realização pessoal e eu acho que quem está no setor que conhece bem este setor sabe exatamente daquilo que estamos a falar ainda mais com esta perspectiva de futuro que está criada nós estamos a falar de um setor que tem presente que tem passado mas que tem futuro e estamos a falar de facto de uma indústria de um setor e de uma economia de pessoas para pessoas talvez seja uma das indústrias com uma matéria-prima mais especial que são pessoas não é versada sobre o ferro sobre matérias-primas que são que não têm sentimentos não nós trabalhamos para uma indústria de pessoas para pessoas e isso é um mundo extraordinário completamente de acordo Dr. Pedro Machado muito obrigada foi um gosto obrigada por esta excelente conversa eu agradeço a atenção de todos que nos estiveram a ouvir e aproveito a oportunidade para desejar um excelente dia mundial do turismo a todos os alunos do turismo a todos os colegas professores e investigadores muito obrigada foi um gosto e aí e aí e aí e aí